Falou pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de ônibus aí, hoje nós estamos com o senhor aí, o cantor aí, compositor J.B. Moreira, estamos aqui pro lado de Rondonópolis, ele faz muito show aqui pro lado de Campo Grande, Rondonópolis, nós vamos seguindo, é muito longe pra me sair de Rondonópolis e chegar até Campo Grande, vai ficar muito longo o vídeo, mas nós vamos indo aí, passando por coxinha ali, estamos no mapa aqui, que é o único mapa que eu tenho ainda Campo Grande aqui, tá? Antes de sair aí, eu já quero deixar aqui um recadinho, isso aqui é o CD da minha amiga, Virginia Lume, Mundo Encantado 3, ela é Músicas Count e ela atenta também aqui as histórias aqui do Beto Carreira, que está aqui do Cavalo Branco aqui, que é o Paísca, né? E pro dia do lado, ela é afiliada do Beto Carreira, entendeu? E é o seguinte, todo dia ela está aqui, já anotei até ela como madrinha, já tem ônibus, já tem carreta do Beto Carreira aqui também. Está aí, ó, Virginia Lume, modelo, apresentadora, repórter, setora e ela tem o canal Trapinhas Tube, que eu vou deixar aí na descrição pra vocês, que é, muitas reportagens que ela faz, né? Isso aqui é do Ninatan também, tem carreta aqui, está lá no Trapinhas Tube também, eles são lá de Itajubá, da TV Itajubá, do programa Canto em Cada Canto, eles são, eles são da, apresentadores lá, do programa Canto em Cada Canto, na TV Itajubá, aqui o CD dele é do Zap Zap, top de linha também, músicas, vertanejas muito boas, de raiz também, um mix, um mix, né? Então, só modão também, muito bom, hein? Também falou da gente no canal, seguinte, ó, estamos aqui com o Zão, lindo, lindo, esse 8x2, vamos mostrar aqui, o bicho aqui, quando liga aqui, ó, ele abre a porta aqui, ó, vamos ligar o bicho aqui, ligou, ele fecha a porta, ó, bacana, veio ali no painel, estamos aqui, né? Bacana demais, ligar o bicho aqui, cadê o Carlão? O Carlão está por aqui, ó, o Carlão, e aí, beleza? Tranquilo aí, vamos saindo aí? Vamos, vamos saindo aí? Opa, então vamos aí, né, mano? Vamos aí, presta atenção no serviço aí, vamos lá, vamos lá pra Campo Grande, mas vai ficar muito longe a viagem, então já tô avisando que a gente vai ter que dar uma paradinha antes, né? Já parei aqui nessa, nós estamos aqui na garagem aqui em Rondonópolis aqui, parei pra abastecer ali, tirar uma foto aqui, bacana, opa, passou um da Líder aí, bacana, então aí é o seguinte, pessoal, todo dia tem vídeos inéditos aqui, viu? Você que tá sempre aqui no canal, pedindo os vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal, você se inscreve no canal, você que gosta de pedir os vídeos também, você que é fã, opa, passou um ali, você que é fã e também você que é, que é cantor aí ou produtor, produtor, primeira coisa que você faz quando você vem pedir o vídeo aqui, você já se inscreve no canal e depois você já arruma aí o, a, as músicas do seu cantor aí, não adianta mandar no YouTube, não, manda do palco MP3 ou sua música que nem o, 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 o cantor aqui, o JB Moreira, que é um, um cantor aqui, compositor aqui, né? Ele, 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 ele é de Marília, mas ele faz muito show aqui, Tem pessoal aqui em Campo Grande, nós estamos em Rondonópolis, então é isso aí, vamos saindo daqui, lembrando que nós estamos no simulador né, o mapa não é uma realidade porque o mapa mais realitário é assim, que puxa mais para a realidade, é outro mapa que não chegou até aqui ainda, a gente está lá para o lado de São Paulo, Rio de Janeiro e do Sudeste né, está em São Paulo, Rio de Janeiro e, epa, deu uma travadinha, e também lá para o lado de, já está lá para o lado, opa, ligar a luzinha de, luzinha de boate aqui né Carlão, olha o Carlão aqui, luzinha de boate né Carlão, é, vamos aí, vamos dirigindo aí, vou de carona hein Carlão, beleza, top de linha, opa, vamos embora, opa, é aqui que eu tinha que entrar hein, vamos entrar aqui hein, vamos entrar aqui, eita, já foi para o bombeiro ali, não tem ninguém aí atrás né, vamos lá, vamos entrar aqui, pessoal aí, do flash aí, do flash aí, deixa a luz para o bombeiro, aqui nós tinha que entrar, o GPS agora ali, beleza, vamos embora, só o som do bom, e é o seguinte, vocês que são são fãs do J.B. Moreira, se você que gostou, quiser uma carreta dele, que é a rodoviária de Rondonópolis aí, tem ali o, a cometa tá, tudo aí, o mundo aí, e quiser a carreta, você faz o seguinte, viu pessoal, vocês é, é, vocês compartilhem bastante nas redes sociais aí, vamos dar foto aqui, nessa foto aqui, volto sempre a Rondonópolis, então vocês compartilhem bastante aí nas redes sociais aí, e vocês vão, vão ter a carreta, viu, é, se der mil né, tem que dar mil, mas quando é um cantor que tá assim né, não é um cantor assim desses que, que vende muito, milhares de itens, milhares de CDs, talvez a gente faz com um menos né pessoal, Alto Araguaia, Juciara, Cuiabá, vamos lá pro Campo Grande, Cuiabá, vamos pra Campo Grande hein pessoal, vambora, vamos entrando aqui a esquerda, com esse lindo ônibus, top de linha, opa, vambora, pra cá mesmo, vambora, o pessoal deixa a gente entrar, isso aí, opa, vai deixar a gente entrar, opa, segura aí, depois passa lá no show lá do senhor, do senhor J.B. Moreira, o compositor e cantor dos bão aí, passa lá aqui, tá liberado, 50% de desconto, vambora, J.B. Moreira, vamos lá, vamos seguindo em frente, e é isso aí pessoal, aqui nós não cobramos nada de ninguém, quem pediu foi o nosso amigo lá, que sempre tá pedindo aqui, tem esquecido o meu, volta sempre a Rondonópolis, vambora, e ele é amigo dele, volta sobre o Rio Vermelho, vambora, Rio Vermelho que tá branco, tá azul né, tá aí, vamos entrar ali à direita, Mineiros e Coxim, Mineiros Direto, vamos pra Coxim pessoal, então é o nosso amigo lá, eu esqueci o nome dele agora, não vou lá pegar agora, que vocês não vão atrasar nosso vídeo mais ainda né, mas ele sabe que é o nosso amigo lá, até marquei o nome dele aqui, mas, é que a gente marca tanta coisa aqui, pessoal que não dá, mas só sei que ali, nós estamos aqui em Campo Grande, vambora, pau na máquina aqui, opa, solta mais uma música aí, cadê, cadê as músicas do meu amigo aqui, vamos puxar outra aqui, deu uma travadinha, puxar outra aí, vamos lá, é a nossa internet né, internet assim mesmo, vamos lá, mais uma música do nosso, J.B. Moreira, compositor, cantor aí, dos bão hein, pelas estradas aqui de Rondonópolis até Campo Grande, que legal, vamos lá, vamos passar essa turma aí, então é isso aí pessoal, fizer a carreta aí, dá uma compartilhada aí, que dando uns 700 eu já faço a carreta aí, então é, daqui a pouco eu vou parar, vou até procurar o nome do nosso amigo que pediu aqui, que indicou o J.B. Moreira, que é amigo dele aí, indicou outras pessoas aí, outros amigos aí, vambora aí, o pessoal da Garcia aí, beleza, é nóis, vamos pelas estradas aí, dá uma câmera, eu vou mirar, oito aqui, uma câmera drone, essas estradas de campo, de Mato Grosso aqui, para Campo Grande, centro do Donópolis, passar em Cochim, vamos para Campo Grande, que legal, vamos aqui agora, muito bacana, e canta muito bem, música boa de raiz, fica, fica ótima mesmo, viu, gostei demais, hein, S.J.B. Moreira, meus parabéns, viu, não conhecia, viu, eu sou aqui do Sudeste, sou de Guarulhos, né, de São Paulo, então a gente tem pouco acesso a alguns, o Brasil é muito grande, né, por isso que eu falo, quando você pediu uma música, você vem e, e manda o palco MP3, que é para me pesquisar certinho, ver certinho, né, quem é o cantor, se é o cantor certo mesmo, né, se é outro cantor, né, às vezes tem vários cantores, vários nomes, não é no mesmo ritmo, tem outro ritmo, Rio Correntes, vamos tirar foto, Rio Correntes, vamos embora, fonte sobre o Rio Correntes aí, vamos embora, o pessoal da Garcia, do outro lado, vamos seguir em frente, o pessoal pavimentando ali, a outra pista ali, tranquilo e favorável, vambora, pois ali na placa, a forma fria, e aí, Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso, estamos aqui já na divisa, na divisa, passamos para Mato Grosso, início do texto de concessão, beleza, vambora, eu me tornei seu nome, e é o meu canto, vou mostrar para vocês aí, boa viagem, vou te sair para Mato Grosso do Sul, ok, vamos daí, vamos embora, Mato Grosso do Sul, solta mais uma aí, legal demais, muito legal, essa daí é a Chimarrão e Tererê, bacana essa música, que top, vou até parar no posto, para me falar o nome do cantor, que pediu aqui, que indicou o seu amigo dele, JB Moreira, que compositor, vou falar o nome dele aqui, é injustiça não falar o nome dele aqui, deixa eu ver aqui, abre aqui, deixa eu ver aqui, é o André Morales, nós já temos aqui, já temos aqui o vídeo dele aqui, do André Morales, aqui já temos o ônibus, o André Morales canta muito bem também, já tem o, a de Marília, e também, é que é muita gente, a gente esquece pessoal, vamos ver se está para entrar aqui, e é muita gente pessoal, então a gente esquece o nome, mas quando confundir é melhor conferir, vamos ver se está para entrar aqui, é aí tio, pode passar aí, cavalinho aí, vamos lá, acho que é hora de eu para entrar, vamos embora, valeu, vamos lá, tá aí, aqui para o lado do Mato Grosso pessoal, eu sou, J, esse cantor, compositor, muito bom aqui, JB Moreira, é isso aí, lá do, do André Morales, nós já temos carreta, temos ônibus, a carreta vai sair logo logo, o ônibus já deu mil e pouco, já fiz a carreta, o vídeo já está no YouTube, mas vai entrar logo antes desse vídeo aqui entrar, viu? Esse vídeo aqui que eu estou fazendo agora, hoje eu estou fazendo dia 15 de janeiro, vai entrar lá no começo do meu vídeo, muita gente, então você vai estar vendo isso aqui, você já volta porque vai encontrar o André Morales e a carreta e ônibus aqui. E vamos, bora compartilhar aí com o seu JB Moreira, para nós fazermos aí a, fazer uma carreta, nosso vídeo máximo é 20 minutos, pessoal, 8 minutos, 20 minutos, o trânsito aqui está muito, nós temos muitos quilômetros para rodar ainda, temos 200 quilômetros, vamos ver se dava aí, o trânsito não parou, né? Se tivesse liberado aí mais o trânsito, ela dava para fazer um vídeo, ia chegar até Campo Grande, senão o vídeo ia ficar muito longo. Bacana, já está bem morena, o trânsito não parou, é isso aí, então não se esqueça de dar um chego no Trapinha Stube, que é a nossa amiga aqui do nosso canal, a Virginia Lully, tem muita coisa boa, muita entrevista boa lá. E aí, olha só, olha só, o assalto está ruim aqui, o assalto está muito ruim aqui hoje. O que é isso aí que eu estou fazendo, o vídeo aí, ah, é o asfalto, o assalto quente, pessoal. Estou fazendo um revendo aqui, o assalto está quente lá, bacana, hein? E aí, a placa minha derrubada aí, Tom Ropes, coxinho. Então é isso aí, aqui eu estava falando para vocês aí, abraço pessoal de Guarulhos, pessoal de Maria, pessoal aqui no Mato Grosso. Todo mundo aí, chegamos em coxinho, vamos lá para Campo Grande agora. Bem-vindo a coxinha aí, pessoal. E aí, vamos lá para Campo Grande, mineiros, mineiros à esquerda, vamos direto para Campo Grande, vamos embora. O pessoal anda aqui que está amarrado o trânsito, viu? Solta mais uma aí, seu J.B. Moreira, compositor dos bão, cantor dos bão também. Eita, o trânsito está amarrado aqui, viu, pessoal? Vamos ver se vai dar para passar essa turma aí, viu? Esse trânsito está amarrado mesmo, viu? Então acerta aqui, vamos passar essa turma toda. Porque senão não dá, viu? Essa turma não anda mesmo. Pau na máquina aí. Vê se dá para comer todo mundo aí até lá na frente. Não dá não, tem um aí, ó. Mas vai dar agora, vamos embora. Agora pegamos o embalo, está meio subido aqui. Nosso busão top aqui, vamos passando essa turma toda aí. Aqui no nosso busão aí, já estamos... Opa, tem um aí, vamos lá, vamos lá. Agora nós sai fora aqui, que nós vamos ter que parar o vídeo. Onde chegar em Campo Grande? Mas tem que chegar em Campo Grande. Tem show lá, hein? Que nem eu sempre falo, né? Simulando, hein, velho? Tem show lá. Lá em Campo Grande. Pau na máquina aqui. A estrada está ruim demais. Voltou nos 150 quilômetros. Vamos embora. Pau na máquina. Passando um avião aqui em cima da minha cabeça. Que eu moro aqui na região de Guarulhos. Mais um trânsito aí. Mais um pessoal roda-presa aí. Não anda. É isso aí. Esse mapa aqui é meio embaçado com trânsito. É muito trânsito. Esse simulador aqui. Muita carreta. Muito roda-presa aí. Olha o cachorro vigiando na roda aí, mano. Pisa nessa bagaça aí. Os caras estão andando aí. A 60 quilômetros. Olha, meita. E roda-presa. Vamos embora. É isso aí, pessoal. Aqui no nosso canal nós temos mais de 1500 vídeos aí. Opa, pessoal do Carvão, hein? Mais de 1500 vídeos aí de bandas e cantores. Então é isso aí. Quando você for pedir, faça isso. Chegue junto, peça direto. Fala, Carlão, quero um vídeo. Tá aqui o palco MP3. Estou inscrito no seu canal. Só isso. A maioria do pessoal que faz isso, o vídeo sai sem muitos problemas. Mas se o cara não vai e fica lá falando, perguntando, 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 perguntando e não vai direto ao assunto, é embaçado. Porque a vida aqui é corrida. Eu tenho que fazer muito vídeo. Eu tenho tempo para ficar. Vamos embora. Vamos passar essa turma toda aqui. Tenho tempo para ficar muito, assim, dando muita atenção, né, pessoal? Porque é difícil aqui. A vida aqui é só eu que faço vídeo. Tenho que fazer o ônibus. Tenho que achar foto. Achar música. Achar o mapa, né? Pôr tudo para funcionar. O pai e pôr no YouTube. Não é fácil. Então, quero que vocês entendam. Não é que o cara é mal educado. Não, é que falta atenção. É para não dar atenção. É que falta tempo mesmo, né? Não, é só eu sozinho aqui para fazer tudo aqui. Então, se eu ficar conversando muito com um, não faço vídeo, não faço nada, né? E é três vídeos por dia. Não é fácil. E de vez em quando eu também erro aí também. Algumas capitais, alguns estados aí, porque o Brasil é muito grande. E não, não, não. Não adianta ficar me criticando, não. Ô, tá, não, não. Porque aqui é tudo no improviso, né, pessoal? Aí, ó. Placa em Campo Grande, Dourado, Jatair, Rio Verde. Vamos para onde ela vai aqui. Direto. Deixa eu ver quanto tempo que nós temos aqui de vídeo, pessoal. Já estamos com 19 minutos. Mas não vai dar para nós chegarmos até lá. Senão o vídeo vai ficar muito comprido, pessoal. Nós vamos parar aí nesse posto ali de petróleo aí. Porque já falta 74. Acho que vai dar, hein? Acho que vai dar para nós chegarmos até lá. Vamos parar aqui. Vamos parar nesse posto aí. Já falta 74 quilômetros. Vai dar não, hein, pessoal? Vai ficar muito longo. Vamos encostar aí nesse posto. Terminar meu vídeo. E daqui a pouco nós chegamos lá em... A cidade de Campo Grande, né? Depois eu venho com a carreta e nós fazemos o outro vídeo com a carreta. Hoje nós vamos parar aqui nesse curso de apoio aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem aí do vídeo aí. Estão sempre com a gente aí. Não, vamos parar hoje aqui. Um pouquinho aqui nessa cidade. E... Espero que vocês gostem do vídeo aí. Porque não temos muito tempo. Vamos estacionar aqui em cima da calçada. E... Travel Center. E... Não vamos... Não vamos até ali em Campo Grande. Que vai ficar muito longe. E o vídeo vai ficar muito longo. Nós não temos muito tempo para ficar aqui. O vídeo tem que ser rápido. Tem que ser o máximo 20 minutos. Então ficamos por aqui. Agradecemos a vocês. Quando terminar o vídeo... Nós terminamos... Quando terminar a música, nós terminamos o vídeo, pessoal. Desligando aqui o bicho. Abrindo aqui a porta para sair. Isso daí. Agradecendo a todos vocês aí. Tá? Fiquem todos com Deus aí. Terminando a música, nós terminamos o vídeo. Música muito boa também. Chama do amor. Então é isso aí, pessoal. Vamos ter 21 minutos de vídeo. Um vídeo um pouco mais longo. Que eu faço geralmente o máximo é de 19 minutos. Mas o seu JB Moreira merece. Que é um ótimo cantor. Uma música muito boa. E estamos aí. Abraço para a Virginia. Abraço para o pessoal do Facebook. E abraço para o pessoal do grupo... Terceiro turno. Eu vou deixar na descrição também aí. Pessoal do terceiro turno. É uma empresa virtual. E está... Está sempre crescendo aí. E nós participamos, viu? Então... Terminando aí a música. Nós terminamos o vídeo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bora compartilhar. Fazer a carreta. Valeu. Fui.